Você faz uma pergunta para um casal, qual a coisa mais preciosa que você tem nesse mundo? E a resposta será a mesma no mundo inteiro, o meu filho. Olá, eu sou Sima Jodri e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar alguns cuidados que nós indianos temos com nossos filhos recém-nascidos. A primeira coisa e a mais importante é Langot. Langot são fraldas de algodão, algodão branco, que usamos para nossos filhos. Essas fraldas são muito mais refrescantes e são muito boas para a pele sensível da criança. Claro, toda vez que fizer xixi você tem que trocar a fralda. Mas a gente não se importa com isso, que essas fraldas são muito mais saudáveis para os filhos do que fraldas descartáveis. Também usamos fraldas descartáveis para sair ou à noite, mas normalmente dia a dia a gente usa fralda de algodão. Curta é outra coisa, que é uma camiseta feita com algodão que tem botões para frente. Como ela tem botões para frente, fica muito fácil para colocar na criança recém-nascida. Sem você precisar mexer muito na criança e como maior parte do tempo o clima da Índia é quente, então nesse calor também mantém a criança bem fresco. Mesmo se tiver frio, a gente usa roupas que tem botões na frente para ser mais fácil para colocar na criança. O gudri é um colchão de algodão, um colchão individual para a criança. Como recém-nascido é bem delicado, então quando você dá para alguém para pegar no colo, você dá junto com o gudri. E também na cama ou no berço, você mantém a criança sobre o gudri. Como o gudri antigamente era feito em casa, as avós que faziam o gudri com algodão, panos de algodão. Hoje em dia é mais fácil, você encontra nas lojas para comprar. Mas mesmo assim, mesmo com modernidade, a gente tem costume de usar o gudri nas crianças. Cágel, que usamos, cágel feito em casa. Fresco, usamos para as crianças, para acalmar os olhos, deixar os olhos maiores, mais bonitos. Algumas pessoas não usam isso, hoje em dia os médicos não deixam. Mas ainda tem pessoas que acreditam nisso e realmente funciona muito bem. Crianças que usam cágel na infância, os olhos deles são bem maiores e bem bonitos. Às vezes você vê uma marca preta na testa da criança. Essa marca é feita com cágel, é para proteger a criança de mal olhado. Nazaria são pulseiras que também são para proteger contra mal olhado. A maioria das vezes, essas pulseiras, essas nazarias são feitas com prata e sementes pretos para proteger contra mal olhado. Às vezes pode ser de ouro, se você consegue comprar de ouro. Ou somente um cordão preto, se você não consegue nem ouro nem prata. Jula é um balanço que temos em todas as casas que tem criança recém-nascido. Você coloca a criança nesse balanço, balança um pouco e ele dorme que nem uma beleza. Então, Jula é também outra coisa que não falta nas casas indianas. Você vê muitas crianças pequenas de cabelo raspado. Isso se chama mundan, raspar o cabelo da criança. Até um ano de idade, essa cerimônia muda, varia de família em família. Tem famílias que fazem isso somente para ter os cabelos mais bonitos. Quando você raspa os cabelos, os cabelos que vão nascer vão ser mais fortes e mais lisos. Agora, são outras pessoas, outras famílias que acreditam nessa oferenda aos deuses. Então, eles fazem esse mundan para fazer oferenda para os deuses. Malish, ou massagem. É muito, muito importante para a criança. Até cinco anos de idade, tem que fazer massagem nas crianças todos os dias. Eu já fiz um vídeo sobre massagem e vou deixar o link na descrição. Paiel ou Jangeria são outra coisa que chamamos de, em português, podemos chamar de tornozeleiras. Usamos muito nos nossos filhos. Antigamente usavam mais. Hoje usam bem menos, mas também ainda usamos. Essas tornozeleiras, elas têm umas bolinhas que fazem barulho. Antigamente, que as casas e famílias eram maiores, as pessoas moravam num espaço muito maior. E às vezes ficava difícil para a mãe localizar o filho depois que começasse a andar. Então, essas paia, elas fazem um barulho que ajuda a mãe localizar o filho. A Divine Kapani é um tipo de remédio caseiro que usamos contra a cólica. A Divine são alguns sementes que são super poderosos. E a gente pega umas 10 a 15 sementes, ferve num pouquinho de água. E dá uma ou duas colheres para a criança e a criança não tem cólica. Eu dei isso ao meu filho e nunca teve nenhum problema de cólica. E agora eu vou dar uma dica que a gente nunca faz com nossos filhos, é dar as costas. A mãe nunca deve dar costas para a criança na hora que ela dorme. Então, esses são alguns cuidados que nós indianos temos com os nossos filhos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de dar joinha, compartilha com as pessoas e até mais com mais um vídeo. I do vídeo. E aí E aí